Bom dia gente, tudo bom com vocês? E é, eu sei que já se passou um longo tempo desde essa série Mas hoje estamos com mais um episódio de nossa série de Minecraft Survival E bom, se você não se recorda, no último episódio a gente fez essa base aqui No caso a gente reformou toda a nossa vila Mas antes de começar o vídeo, eu já venho pedindo o seu like e que se inscreva no canal Que isso me ajuda bastante Mas antes de eu falar o objetivo desse vídeo Vamos primeiramente estar dormindo E pra agora sim, hoje a gente irá fazer algumas coisas em nosso mundo No caso a gente irá fazer algumas farms Desde uma farm básica de trigo, de alimento Para uma farm de ferro, que é um pouco mais complicada E pra talvez já no próximo vídeo, a gente estar fazendo a nossa ultra mega farm de ouro E para a primeira farm, vamos começar colocando o bloco de terra E essa primeira farm vai ser uma farm de trigo No caso, uma farm com plantações Eu já deixei tudo separado nesse baú para que seja tudo muito mais fácil A gente primeiramente coloca esse balde de água aqui Depois é só arar tudo isso daqui E depois de arar tudo, a gente vai fazer o nosso sisteminha Que vai ser automático Para recolher as plantações Primeiramente a gente coloca esse alçapão aqui Poderia ser qualquer outro bloco, mas eu só tinha esse alçapão Depois, para iluminação, a gente coloca uma pedra luminosa Que já vai ser o suficiente para estar iluminando esta área Depois, a gente pega a cerca de carvalho e coloca aqui em cima Agora a gente coloca um bloco para apoio Para a gente estar podendo colocar o nosso ejetor Basicamente a farm é isso daqui E agora a gente colocando alguns botões laterais E também não esquecendo de colocar um balde de água A gente já finaliza o nosso sistema para recolher as plantações E agora esse é o próximo processo mais importante Que é para colocar um bar, dois barils Ou um baú grande E conectar os funils Desse jeitinho aqui E agora é só decorar a nossa farm E bom, a nossa farm ficou exatamente assim E eu também já aproveitei para arrumar essa árvore que estava bem aqui Eu achei que ficou interessante assim E agora eu vou fazer uma pequena demonstração como a farm funciona Primeiramente, obviamente, a gente planta sementes E esperar crescer, só que vai demorar uma eternidade E eu quebrei sem querer Depois de ter tudo plantado É só pressionar esse botão Que vai começar a cair água E que vai cair para os funils E não esquecendo de ter que fechar novamente clicando no botão E que se você colocou os funils certo Vai ter caído aqui dentro E essa é a nossa farm semi-automática E você deve estar se perguntando Por que semi-automática? É que porque tem que plantar as sementes E se não seria 100% automática E até existe farms automáticas de sementes Só que para mim no momento não interessa muito E indo para a nossa próxima farm É essa daqui Que é uma farm de pedra Que isso daqui é apenas uma esquemática Fique colocando alguns blocos Pera, pera Vamos fazer uma time-lapse construindo essa farm de pedra Prontinho Finalizamos a nossa farm E nesse meio tempo Surge um vendedor ambulante E a nossa farm é muito simples Você vai entrar aqui Vai se agachar E vai começar a quebrar os blocos E todos os blocos dropados Vão vir para esse baú E com isso a gente pode listar mais uma farm da nossa lista E para a nossa próxima farm Vai ser uma simples farm de ferro Pois ultimamente estou utilizando muito ferro E eu não tenho muitos ferros Além do nosso bico E cavando mais Ficando um pouco afastado Cavando 12 blocos para baixo A gente abre um espaço de 3x3 E colocando 3 camas E mais 3 composteiras E não esquecendo o sapão Nossa farm já está começando a tomar um início E cavando para mais ou menos A altura das camas A gente abre mais um espaço 3x3 Para estar fazendo espaço da redstone Que é muito simples Primeiro a gente coloca um pistão aqui E um bloco do lado do pistão Para estarmos colocando a tocha Para estar ativando o pistão E depois a gente coloca o pó de redstone E colocamos também os repetidores de redstone No nível mais baixo Daí a gente quebra mais um bloco aqui E coloca mais um repetidor de redstone No nível mais baixo Por último a gente coloca Dois repetidores aqui Desse jeitinho aqui Que ele vai ficar em um loop infinito E depois a gente coloca blocos Para que não esteja nascendo Nenhum iron god nesse espaço E colocamos também uma tocha Aqui o lugar onde vai ficar os villagers Para que não nasça mais nenhum monstro Além do zumbi que a gente vai colocar agora E agora com o zumbi já colocado A gente desce aqui embaixo Para colocar uma etiqueta nele Desse jeito aqui Para assim ele não estar podendo desespawnar E agora a gente quebra mais uma área 3x3 para podendo estar colocando os iron Para os iron golem estar nascendo E agora a gente quebra essas laterais E colocamos um muro de pedregulho E também antes de a gente colocar o muro de pedregulho A gente quebra aqui um espaço Para estar colocando os funils E agora a gente coloca cerca por cima E também não esquecendo de colocar Muro de pedregulho aqui na área do funil E agora a gente coloca placas Nesse exato formato que eu estou colocando Para estar colocando o balde de lava E por fim a gente coloca o balde de água E meio que eu esqueci de colocar Parte de ir colocando os aldeões aqui Também não esquecendo de colocar um baú Na área dos funils E também lembrando que num raio de 10 blocos Não pode ter nenhuma caverna Porque senão a farm vai estar quebrando Do jeito que acabou de quebrar E voltando aqui Agora sim a nossa farm começou a dar certo E para que eu não esqueça Onde que fica a farm Eu vou colocar essas duas madeiras Sinalizando onde fica Pois no próximo episódio A gente vai decorar ela E a farm está funcionando Até que eu quente por um momento E a próxima farm a gente já teve uma vez Que era a nossa antiga farm de lã Que eu destruí por conta Que eu tinha feito Eu na verdade tinha reformado a nossa vila Nada mais justo do que a gente colocar No lugar da nossa primeira casa Pois eu lembro que eu tinha colocado Nesse baú aqui Uma parte da nossa farm E ó Até sobrou essa tesoura Que vai ser bom demais E ela é muito simples Mas antes vamos dormir Primeiramente a gente coloca um ejetor E colocamos vidros ao redor Ficando exatamente assim E atrás do ejetor A gente coloca um observador Desse jeito aqui E tampamos E colocamos um pó de redstone E já embaixo da nossa farm A gente posiciona um baú exatamente assim E um funil atrás E por fim A gente coloca um trilho em cima Do funil E colocamos um carinho com funil em cima Pois vindo para dar um exemplo aqui em cima A gente joga um item aqui dentro E ele vai automaticamente sumir Pois ele vai ter vindo aqui pra baixo E agora vamos replicar mais algumas vezes E bom Se passou um tempo considerável E começou a chover Mas eu terminei a nossa farm de lã Até já está começando a gerar lã aqui embaixo E para não ficar tão feio aqui embaixo Eu resolvi decorar este local Ficando exatamente desse jeito aqui E já no próximo episódio Essa farm já vai estar decorada aqui do lado de fora E... é... Por que tem um baú atrás de mim? A placa literalmente diz Abra o baú E dentro do baú Temos a delíquia do totem E também temos Maçãs douradas encantadas Que são no total 26 E é Tem mais uma delíquia escondida E hoje É o dia 100 Será que isso é coincidência ou não? O diferen... É que a nossa primeira relíquia Se chama Fúria Flammejante E a nossa segunda relíquia Se chama apenas Relíquia do totem E tem esses bagulhos Como se estivesse bugado E ela dá até bastante coisas Como afinidade aquática Proteções Espaço gelado E etc Além de vida máxima 30 Como será que isso funciona? Eu acho que eu já entendi Como isso funciona E além de vida máxima Ela nos dá sorte E velocidade Também pontos de armadura Em mil Que é um pouquinho OP demais Absorbição 10 Resistência Repulsão Duas vezes Por algum motivo E ela é indestrutível Ela é realmente indestrutível? Eu não sei mais Pra que testar Prontinho Estamos com a nossa vida completa Mas agora Vamos testar E esse totem É tão OP Que deixou o meu mundo De Minecraft Lagado Para testar Vamos atingir Essa ovelha Acho que ele se lagou E aqui Subarnou Nasceu um Iron Golem Próximo da nossa farm Porque ela está Um pouquinho quebrada Mas bora testar com ele mesmo Moçou Vem cá Vamos testar um bagulho É A gente é quase imortal Contra ele Só a gente Fica com um pouquinho De farm Sabe? Sem um tapa A gente já mata ele GG E que a gente pode Estar queimando Esses 5 férios Já que a nossa farm É super OP Mas primeiro Vamos dormir E hoje É lua nova A lua Do renascimento Que não significa Absolutamente nada Para nós Ou será que não? Com certeza Vamos dormir Ah e não estranhe Porque eu mandei um oi Era que o jogo Estava lagado só Agora vamos ver A eficiência Da nossa farm De ferro E além desse baú Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Packs de ferro Tem mais Aeronvores Moreno Que pra mim Acho que a gente Não vai precisar De mais ferros Por um longo tempo E só nesse meio tempo A nossa farm De lã Já está funcionando E bom Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Pois ele demorou bastante E hoje também Temos A partir de hoje Duas novas relíquias E adeus Por um instante Eu pensei que o tot Tinha parado de funcionar Mas Por algum motivo Eles só trocaram Eu vou por um instante Eu vou Mato E eu E eu